Opa, aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs. Seja muito bem-vindo a Aeto Empire, o meu império privado. Se tu gosta do meu trabalho aqui de narração, lembre-se sempre de deixar aquele like e compartilhar o vídeo. E se possível, apoie o canal. Vou sempre deixar os links na descrição de formas de apoiar o canal, porque isso é muito importante pro projeto continuar andando. Agora chega de enrolação e vamos pra leitura. Nome da obra, Da aristocracia para a monarquia, para a democracia. Um conto de loucura e decadência de moral e economia. Autor, Hans Hermann Hoppe. Tradução feita por Laís. Introdução de David Gordon. Hans Hermann Hoppe é um mestre da história teórica. Ele nos diz que não é meu propósito aqui engajar-se na história padrão, ou seja, a história como é escrita pelos historiadores, mas oferecer uma reconstrução lógica ou sociológica da história, informada por eventos históricos reais, mas motivada mais fundamentalmente por preocupações teóricas, filosofia e economia. O trabalho de Karl Menger e Ludwig von Mises sobre a origem da commodity de uso do dinheiro é um excelente exemplo do que Hoppe tem em mente. Na execução de seu projeto de iluminação, Hoppe se vê em oposição ao modo dominante de observar a evolução do governo. De acordo com essa perspectiva, o governo tem se tornado cada vez mais democrático ao longo dos séculos. Governar pelo povo é a forma final do governo. Uma vez alcançada, a história, pelo menos no que diz respeito ao governo, acabou. Esse movimento histórico, além disso, é uma coisa boa. É o triunfo da liberdade. A história é a história do progresso. Hoppe não é um completo pessimista como o reitor sombrio, W.R. Inge, que, em sua famosa Romanes Lectures de 1920, denunciou a superstição do progresso. Pelo contrário, Hoppe acredita que, na vida econômica, a revolução industrial permitiu à humanidade alcançar um nível de prosperidade sem precedentes. No governo, as questões são completamente diferentes. E aqui, Hoppe é um firme opositor da ortodoxia progressista. Para ele, ao contrário, a história nessa área é um conto de queda, não do Jardim do Éden, mas de um modo razoável de resolver disputas. Pessoas reais, racionais e que buscam a paz resolvem o problema do conflito social? O que as pessoas provavelmente aceitariam como solução? Então, isto é, todo mundo é, primeiro ou prima face, presumido ser proprietário, dotado do direito de controle exclusivo de todos aqueles bens que ele já, de fato e até agora indiscutível, controla e possui. Este é o ponto de partida. Como seu possuidor, ele tem prima face uma melhor reivindicação das coisas em questão do que qualquer outra pessoa que não possua esses bens. E, consequentemente, se alguém interferir no controle do possuidor sobre tais bens, essa pessoa é prima facia, o errado e o ônus da prova. Isto é, mostrar o contrário está nele. No entanto, como a última qualificação já mostra, a posse atual não é suficiente para estar correto. Hoppe assume que todos concordam com os princípios apropriados para resolver disputas de propriedade. O critério, os princípios empregados na decisão entre um controlador presente e o possuidor de algo e as reivindicações de outra pessoa são limpos. E pode ser seguramente assumido que o acordo universal entre pessoas reais será alcançado em relação a eles. Para reiterar, Hoppe considera que a propriedade como antecedente do Estado em um Estado de natureza racionalmente concordará com os princípios apropriados. O fato de as pessoas concordarem dessa maneira não resolve todos os problemas. Princípios ainda devem ser aplicados a questões concretas. E aqui surge a probabilidade de disputas. Se as pessoas disputarem títulos de propriedade, o que deve ser feito, Hoppe sugere que as pessoas gravitam em torno de certos líderes naturais, considerados confiáveis para decidir casos de maneira imparcial. Afim de resolver seus conflitos e ter o ajuste duradouramente reconhecido e respeitado por outros, eles se voltarão para as autoridades naturais, para os membros da aristocracia natural, para os nobres e reis. O que quero dizer é simplesmente isso. Em todas as sociedades com algum grau mínimo de complexidade, alguns indivíduos adquiriram o status de uma elite natural devido a realizações superiores de riqueza, sabedoria, bravura ou uma combinação delas. Alguns indivíduos passam a possuir mais autoridade do que outros, e sua opinião e julgamento exigem amplo respeito. Hoppe aqui se mostra como um verdadeiro Jeffersoniano. Em uma carta para John Adams, escrita em 2 de outubro de 1813, Jefferson disse, abre citação, Eu concordo com você que existe uma aristocracia natural entre os homens. Os motivos disso são virtudes e talentos. A aristocracia natural eu considero como o presente mais precioso da natureza para a instrução, as relações de confiança e o governo da sociedade. E, de fato, teria sido inconsistente na criação ter formado o homem para o estado social e não ter provido virtude e sabedoria suficiente para administrar as preocupações da sociedade. Fecha a citação. No processo, Hoppe apresentou mais do que apenas especulação. Hoppe olha para a Europa feudal para confirmar sua linha de pensamento. Os senhores feudais só podiam taxar com o consentimento dos tributados, e, em sua própria terra, o homem livre era tanto soberano, ou seja, o tomador de decisão final, quanto o rei feudal era dele. O rei estava abaixo e subordinado à lei. Esta lei foi considerada antiga e eterna. Novas leis eram rotineiramente rejeitadas como não sendo leis. A única função do rei medieval era aplicar e proteger a boa lei antiga. É provável que uma objeção óbvia ocorra aos leitores, mas Hoppe está pronto para isso. O que Hoppe descreveu é uma utopia que nunca foi no mar ou na terra. A Idade Média foi, de fato, um período de opressão em larga escala. Hoppe responde. Eu apenas afirmo que esta ordem feudal abordava uma ordem natural através de E eu diria que este sistema poderia ter sido aperfeiçoado e mantido praticamente inalterado através da inclusão de servos no sistema. Infelizmente, os assuntos não se desenvolveram dessa maneira feliz. Em vez disso, os reis aproveitaram mais e mais poder. Eles alegaram ter autoridade final, rejeitando apelos à autoridade concorrente dentro dos territórios que controlavam. Hoppe acha fácil entender por que os reis se esforçam para arrugar tal poder para si mesmo. Mas a outra pergunta é, a princípio, intrigante. Como os reis foram capazes de conseguir seu poder absoluto? Por que os partidários da velha ordem aristocrática não os frustraram? Hoppe oferece uma resposta em duas partes para esse mistério. Primeiro, o rei aliou-se ao povo contra a aristocracia. Ele apelou para o sempre e em toda parte sentimento popular de inveja entre os desprivilegiados contra seus próprios melhores e superiores, seus senhores. Ele se ofereceu para libertá-los de suas obrigações contratuais em relação a seus senhores para torná-los proprietários de suas propriedades em vez de arrendatários. Por exemplo, ou para perdoar suas dívidas aos seus credores, e assim corromper o senso público de seus credores. Justiça suficiente para tornar fútil a resistência aristocrática contra o seu golpe. Nesse domínio do poder, o rei contava com a ajuda dos intelectuais da corte. Eles anunciavam o nome do rei, apoiando a tese de que o rei representava o povo. A demanda por serviços intelectuais é tipicamente baixa, e os intelectuais, quase congenitalmente, sofrem de uma autoimagem grandemente inflada, e, portanto, são sempre propensos a tornar-se facilmente ávidos promotores de inveja. O rei ofereceu-lhes uma posição segura como intelectuais da corte, e eles retornaram o favor e produziram o apoio ideológico necessário para a posição do rei como governante absoluto. Como os intelectuais da corte realizaram sua missão maligna, eles fizeram isso promovendo um mito duplo. A sociedade começou em uma guerra de todos contra todos. Para escapar dessa condição, as pessoas contrataram voluntariamente com um governo absoluto. Dessa forma, eles poderiam escapar da desordem caótica. Hoppe rejeita firmemente ambas as partes desta história, como deveria ser abundantemente evidente. A sociedade começa não em um estado natural hobbesiano, mas sim no reconhecimento mútuo de direitos das pessoas, e não havia contrato dando poder ao rei. Com a ajuda dos intelectuais da corte, os monarcas na Europa ganharam o poder absoluto que procuravam, mas o apelo ao povo acabou provando sua ruína. O mito do contrato ajudou a transformar a monarquia absoluta em uma constitucional, e essa transição, Hoppe, de modo algum, considera como progresso. As instituições formalizaram e codificaram o direito do rei de legislar e taxar. Por fim, a monarquia constitucional acabou por deixar de satisfazer os intelectuais. Ironicamente, as próprias forças que elevaram o rei feudal, primeiro a posição de rei absoluto e depois de constitucional, o apelo aos sentimentos igualitários e inveja do homem comum contra seus superiores, também ajudou a trazer a própria queda do rei, e abriu o caminho para outra loucura ainda maior, a transição da monarquia para a democracia. Quando as promessas do rei de uma justiça melhor e mais barata se revelaram vazias, e os intelectuais ainda estavam insatisfeitos com sua posição e posição social, como era de se prever, os intelectuais adotaram os mesmos sentimentos igualitários que o rei anteriormente cortejara em sua batalha contra seus concorrentes aristocráticos, contra o próprio governante monarquista. Com a ajuda dos intelectuais, o governo do povo veio para substituir a monarquia e argumenta Hoppe, essa transição não deve ser celebrada. Pelo contrário, em vez de se restringir a príncipes e nobres sob a democracia, privilégios chegam ao alcance de todos. Todos podem participar do furto ao vivo se ele se tornar público. A democracia, então, não acaba com as depredações da monarquia absoluta, mas, na verdade, as aumenta. Mas um rei, porque ele possui o monopólio e pode vender e legar seu reino a um sucessor de sua escolha, seu herdeiro, se importará com as repercussões de suas ações sobre os valores do capital. Aqui é necessário evitar um mal entendido. Hoppe não defende a monarquia absoluta. Longe disso, ele argumenta apenas que a democracia, como é hoje compreendida, é pior que a monarquia. Mas, como nunca deve ser esquecido, a monarquia está muito abaixo do melhor sistema, ou dos direitos de propriedade privada, em que membros respeitados da elite natural resolvam disputas. Este ensaio, portanto, é um verdadeiro tour de force. Aceita o relato padrão da evolução do governo da aristocracia feudal para a monarquia até a democracia. Mas inverte, precisamente, a valoração padrão desse processo. Se Hoppe não é um expoente do progresso aqui, ele não nos deixa com um conselho de desespero. As finanças frenéticas do Estado Democrático não podem continuar indefinidamente, e ele encontra motivos para a esperança em um movimento em direção a governos menores e descentralizados. A crise econômica atinge, e um colapso iminente estimulará tendências descentralizadoras, movimentos separatistas e sessionistas, e levará ao colapso do império. Desta forma, o crescimento em direção ao Leviatã pode ser revertido. Este ensaio fornece uma introdução ideal ao extenso relato de Hans Hoppe de seu pensamento político, em sua grande obra, Democracia, o Deus que falhou. Hoppe é um dos teóricos sociais mais originais e importantes do nosso tempo, e os leitores obterão uma compreensão clara da essência de suas ideias sobre o crescimento do governo. Fim da introdução de David Gordon. Da aristocracia à monarquia, à democracia. A seguir, quero descrever brevemente um enigma ou enigma histórico que tentarei resolver e responder com algum detalhe, mas antes disso, é necessário fazer algumas breves observações teóricas gerais. Os homens não vivem em perfeita harmonia uns com os outros. Em vez disso, uma e outra vez conflitos surgem entre eles, e a fonte desses conflitos é sempre a mesma, a escassez de bens. Eu quero fazer x com o dado g, e você quer fazer simultaneamente y com o mesmo bem. E porque é impossível para você e eu fazer simultaneamente x e y com g, você e eu devemos nos conflitar. Se existisse uma superabundância de bens, ou seja, se por exemplo g estivesse disponível em oferta ilimitada, nosso conflito poderia ser evitado. Poderíamos ambos fazer simultaneamente nossa coisa com g, mas a maioria dos bens não existe em superabundância. Desde que a humanidade deixou o Jardim do Éden, sempre houve e sempre haverá escassez em todos os aspectos. A ausente de uma perfeita harmonia de todos os interesses humanos, e dada a permanente condição humana de escassez, os conflitos interpessoais são uma parte inescapável da vida humana e uma constante ameaça à paz. Confrontados com conflitos relativos a bens escassos, mas também dotados de razão ou mais precisamente com a capacidade de se comunicar, discutir e argumentar uns com os outros, como a própria manifestação da razão humana, a humanidade tem sido e sempre será confrontada com a questão de como evitar esses conflitos e como resolvê-los pacificamente caso eles ocorram. Nota de rodapé. Teoricamente, todos os conflitos relativos ao uso de qualquer bem podem ser evitados, se apenas todo bem é sempre e continuamente privado, ou seja, exclusivamente controlado por algum indivíduo específico e é sempre claro qual coisa é possuída e por quem e o que não é. Os interesses e ideias de diferentes indivíduos podem então ser tão diferentes quanto possível e ainda assim nenhum conflito surge na medida em que seus interesses e ideias se preocupam sempre e exclusivamente com sua própria propriedade separada. Conflitos, então, são sempre conflitos a respeito da resposta à pergunta sobre quem é ou não o proprietário privado, entre parênteses, exclusivo de qualquer bem em determinado momento. E para evitar todos os conflitos desde o início da humanidade, deve ser sempre claro como a propriedade privada é originalmente estabelecida, entre parênteses. E aqui a resposta é óbvia. É pela apropriação original e, portanto, indiscutível de recursos que antes eram de propriedade e, como propriedade, então, pode ou não ser transferido de uma pessoa para outra, entre parênteses, obviamente, por consentimento mútuo e negociação, em vez de roubo unilateral. Fecha a nota. Suponha agora um grupo de pessoas conscientes da realidade dos conflitos interpessoais e em busca de uma saída para essa situação. E suponha que eu proponho o seguinte como uma solução. Em todos os casos de conflito, incluindo conflitos em que eu mesmo esteja envolvido, eu terei a última e última palavra. Eu serei o juiz supremo sobre quem é o dono do que e quando e quem está certo ou errado, em qualquer disputa em relação a recursos escassos. Desta forma, todos os conflitos podem ser evitados ou resolvidos sem problemas. Quais seriam as minhas chances de encontrar a sua pessoa ou de qualquer outra pessoa para aceitar esta proposta? Meu palpite é que minhas chances seriam virtualmente zero, nada. Na verdade, você e a maioria das pessoas vão pensar que essa proposta é ridícula e provavelmente me considerem louco, um caso de tratamento psiquiátrico. Pois você perceberá imediatamente que, sob esta proposta, você deve literalmente temer por sua vida e propriedade, porque esta solução me permitiria provocar ou provocar um conflito com você e então decidir esse conflito a meu favor. De fato, esta proposta você essencialmente renunciaria ao seu direito à vida e à propriedade, ou até mesmo a qualquer pretensão a tal direito. Ou seja, desde que eu decida deixá-lo viver e guardar o que você considera seu. Em última análise, só eu tenho direito à vida e sou o dono de todos os bens. E ainda, e aqui está o quebra-cabeça, esta solução obviamente louca é a realidade. Aonde quer que você olhe, entrou em vigor na forma da instituição de um Estado. O Estado é o juiz supremo em todos os casos de conflito. Não há apelo além de seus veredictos. Se você entrar em conflito com o Estado, com seus agentes, é o Estado e seus agentes quem decidem quem está certo e quem está errado. O Estado tem o direito de taxar você. Assim, é o Estado que toma a decisão quanto de sua propriedade lhe é permitido manter. Ou seja, sua propriedade é apenas propriedade autorizada. E o Estado pode fazer leis legislar, isto é, toda a sua vida está à mercê do Estado. Ele pode ordenar que você seja morto, não em defesa da própria vida e propriedade, mas na defesa do Estado ou qualquer que seja o Estado que considere defesa de sua propriedade estatal. Como, então, e é esta a pergunta que quero abordar agora, poderia uma instituição tão maravilhosa, de fato louca, existir? Obviamente, não poderia ter se desenvolvido desde o início espontaneamente como resultado da deliberação racional humana. Na verdade, historicamente, levou séculos para que isso acontecesse. A seguir, quero reconstruir essa evolução passo a passo, desde o início de uma ordem social natural e aristocrática, como foi abordada, por exemplo, apesar de ainda estar cheia de muitas imperfeições, durante o início da Idade Média Europeia, do período feudal, reis e senhores, para e através de seu sucessivo deslocamento pelos primeiros reis absolutos, então constitucionais e monarquias clássicas, que tomaram o estágio histórico desde o século XII até o início do século XX, e, por fim, até o sucessivo deslocamento e substituição final do clássico monarquias por democracias, entre parênteses, repúblicas parlamentares ou monarquias. Começando com a Revolução Francesa e entrando em pleno funcionamento com o fim da Primeira Guerra Mundial, desde 1918. Embora tenhamos aprendido na escola a considerar todo esse desenvolvimento como progresso, entre parênteses, não é de se admirar, porque a história é sempre escrita por seus vencedores, eu reconstruirei aqui como um conto de loucura e decadência progressiva. E para responder imediatamente a uma pergunta que invariavelmente surgirá em vista disso, meu relato revisionista da história, sim, o mundo atual é mais rico do que as pessoas na Idade Média e na Era Monárquica a seguir, mas isso não mostra que é mais rico por causa desse desenvolvimento. De fato, como demonstrarei indiretamente a seguir, o aumento na riqueza social, e nos padrões gerais de vida que a humanidade experimentou durante esse tempo, ocorreu apesar desse desenvolvimento, e o aumento da riqueza e dos padrões de vida teria sido muito maior se o desenvolvimento em questão não tivesse ocorrido. Mais uma vez, então, como a busca da paz real e racional resolveria o problema do conflito social? E deixe-me enfatizar a palavra real aqui. As pessoas que têm em mente deliberando sobre esta questão não são zumbis. Eles não se sentam atrás de um véu de ignorância, a la House sem restrições pela escassez e pelo tempo, entre parênteses. Não admira que House tenha chegado às conclusões mais perversas de tal premissa, fecha parênteses. Eles ficam no meio da vida, por assim dizer, quando começam suas deliberações. Eles estão muito familiarizados com o fato inescapável da escassez e das limitações de tempo. Eles interagem com outros trabalhadores e produtores, e eles já têm muitos bens apropriados e colocados sob seu controle físico, ou seja, tomados em posse. De fato, suas disputas são invariavelmente disputas sobre posses anteriormente indiscutíveis, se estas devem ser mais respeitadas e o possuidor deve ser considerado seu legítimo proprietário ou não. O que as pessoas provavelmente aceitariam como solução, então eu sugiro, é este. Todo mundo é, em primeiro lugar, ou prima face, presumido ser o proprietário, dotado do direito de controle exclusivo de todos aqueles bens que ele já tem, na verdade, e até agora indiscutível, controla e possui. Este é o ponto de partida. Como seu possuidor, ele tem prima facie, uma melhor reivindicação das coisas em questão do que qualquer outra pessoa que não possua esses bens. E, consequentemente, se alguém interferir no controle do possuidor sobre tais bens, essa pessoa é prima facie, o errado e o ônus da prova, isto é, mostrar ao contrário, está com ele. No entanto, nesta última qualificação de amostra, a posse atual não é suficiente para estar correta. Fecha parênteses. Mas há exceções a essa regra, como o caso onde o possuidor real de um bem não é seu dono legítimo. Se alguém puder demonstrar que o bem em questão havia sido previamente controlado por ele, ele foi tirado contra sua vontade e consentimento, entre parênteses, que foi roubado ou roubado dele pelo possuidor atual do bem. Se ele puder demonstrar isso, então a propriedade reverte para ele e o conflito entre ele e o possuidor real é julgado como estando no direito. Outro caso é se o possuidor atual de alguma coisa também não é seu proprietário. Se ele apenas alugou a coisa em questão de outra pessoa por algum tempo e sob algumas condições estabelecidas, e essa outra pessoa pode demonstrar esse fato apresentando, por exemplo, uma locação anterior. Contrato ou acordo. Outro caso é se o possuidor atual de alguma coisa também não é seu dono se ele trabalhou em nome de outra pessoa, como seu empregado. Para usar ou produzir o bem em questão, eu, o empregador, pode demonstrar isso como sendo de fato. Por exemplo, apresentando um contrato de emprego. Nota de rodapé. Deve-se notar que os requisitos lógicos para a paz permanente, para a potencial evitação de todos os conflitos, são cumpridos precisamente com esta solução. É sempre claro quem provisoriamente detém o que e o que fazer se existirem reclamações rivais em relação a recursos escassos. Fecha nota. Os critérios, os princípios empregados na decisão de um conflito entre um controlador presente e um possuidor de algo e as reivindicações rivais de outra pessoa para controlar a mesma coisa são claros. E pode ser seguramente assumido que o acordo universal entre pessoas reais pode ser alcançado em relação a eles. O que está faltando em conflitos reais, então, não é a ausência de lei e legalidade, mas apenas a ausência de um acordo sobre os fatos e a necessidade de juízes e árbitros de conflitos. Portanto, não é uma necessidade para a elaboração de leis, mas uma necessidade de averiguação e aplicação da lei dada a casos individuais e situações específicas. Em outras palavras, as deliberações resultarão na percepção de que as leis não devem ser feitas, mas dadas para serem descobertas e que a tarefa do juiz é única e exclusivamente a de aplicar determinada lei a fatos estabelecidos ou a serem estabelecidos. Supondo, então, uma exigência por parte de partes conflitantes para juízes, árbitros e pacificadores especializados de não fazer leis, mas de aplicar determinada lei a quem as pessoas se voltarão para satisfazer essa demanda, Obviamente, eles não se voltarão para ninguém, porque a maioria das pessoas não tem a capacidade intelectual ou caráter necessário para fazer um julgamento de qualidade e as palavras da maioria das pessoas, então, não tem autoridade e pouca ou nenhuma chance de serem ouvidas, respeitadas e reforçadas. Em vez disso, a fim de resolver seus conflitos e ter o acordo duradouramente reconhecido e respeitado por outros, eles se voltarão para os autoritários naturais, para os membros da aristocracia natural, para os nobres e reis. Ser com aristocratas naturais, nobres e reis, aqui é simplesmente este. Em toda a sociedade com algum grau mínimo de complexidade, alguns indivíduos adquirem o status de uma elite natural. Devido a realizações superiores de riqueza, sabedoria, bravura ou uma combinação delas, alguns indivíduos passam a ter mais autoridade do que outros e sua opinião e julgamento exigem amplo respeito. Além disso, por causa do acasalamento seletivo das leis da herança civil e genética, as posições de autoridade natural são frequentemente passadas adiante em algumas famílias nobres. Cabe aos chefes dessas famílias, com registros estabelecidos de realização superior, clarividência e conduta exemplar, que os homens geralmente se voltam com seus conflitos e reclamações uns contra os outros. São os líderes das famílias nobres que geralmente atuam como juízes e pacificadores, muitas vezes de forma gratuita por um senso de dever cívico. É um fato e esse fenômeno ainda pode ser observado hoje em dia em toda pequena comunidade. Agora, voltemos à questão sobre o provável resultado de uma deliberação entre pessoas reais sobre como resolver o problema humano inerradicavelmente dos conflitos interpessoais. Podemos facilmente imaginar, por exemplo, que haverá um consenso geral de que, em cada caso de conflito, alguém se voltará para um indivíduo específico, para o chefe da mais nobre das famílias, um rei. Mas, como já indicado, é inimaginável que haja acordo de que esse rei pode fazer leis. O rei será mantido sob a mesma lei que todos os outros. O rei deve apenas aplicar a lei, não fazê-la. E, assegurando isso, o rei nunca receberá o monopólio de sua posição como juiz. Pode ser o caso de que todos de fato recorram a ele por justiça, ou seja, que ele tenha um monopólio natural como juiz final e pacificador. Mas todos continuam livres para escolher outro juiz, outro nobre, se estiver insatisfeito com o rei. O rei não tem o monopólio legal de sua posição como juiz. Isto é, se ele é encontrado para fazer a lei, em vez de apenas aplicá-la, ou se ele é encontrado para cometer erros de aplicação da lei. Ou seja, se ele desvia, deturpa ou falsifica os fatos de um determinado caso, seu julgamento está aberto a ser desafiado em outro nobre tribunal de justiça, e ele mesmo pode ser responsabilizado por este erro de julgamento. Em suma, o rei pode parecer o chefe de um estado, mas ele definitivamente não é um estado, mas parte de uma ordem social natural, vertical e hierarquicamente estruturada e estratificada, uma aristocracia. Como já indiquei antes, algo assim, algo parecido com uma ordem natural aristocrática, havia surgido, por exemplo, durante o início da Idade Média Europeia, durante a tão difamada Era Feudal. Já que aqui não é meu propósito engajar-se na padronização, ou seja, história tal como é escrita pelos historiadores, mas oferecer uma reconstrução lógica ou sociológica da história, informada por eventos históricos reais, mas motivada mais fundamentalmente por preocupações teóricas, filosóficas e econômicas, não vou gastar muito tempo para provar esta tese. Eu simplesmente me refiro a um livro sobre este assunto de Fritz Kernon, Kingship and Law in the Middle Age, entre parênteses, originalmente publicado na Alemanha em 1914, e há inúmeras outras referências dadas a esse efeito em meu livro, Democracia, O Deus que Falhou. Só isso, na época supostamente sombria do feudalismo, e em apoio à minha afirmação de que a Idade Média pode servir como um exemplo histórico grosseiro do que acabei de descrever como uma ordem natural. Os senhores feudais e os reis só podiam taxar com o consentimento dos tributados, e, em sua própria terra, todo homem livre era tão soberano, ou seja, tanto o tomador de decisão final quanto o rei feudal era. Sem consentimento, a tributação era considerada sequestro, ou seja, desapropriação ilegal. O rei estava abaixo e subordinado à lei. O rei podia ser nobre, até mesmo a pessoa mais nobre de todas, mas havia outros nobres e não tão nobres, e todos eles, todo nobre e todo homem livre, não menos ou mais que o próprio rei, era subordinado à mesma lei e obrigado a proteger e defender esta lei. Esta lei foi considerada antiga e eterna. Novas leis eram rotineiramente rejeitadas como não sendo leis. A única função do rei medieval era aplicar e proteger a boa lei antiga. A ideia de realeza por direito de primogenitura estava ausente durante os primeiros tempos medievais. Tornar-se rei exigia o consentimento daqueles que escolhiam, e cada membro e cada sessão da comunidade de eleitores estava livre para resistir ao rei se julgasse sua ação ilegal. Nesse caso, as pessoas estavam livres para abandonar o rei e procurar um novo. Esta breve descrição da ordem feudal, ou mais especificamente do feudalismo alodial, será suficiente para o meu propósito. Deixe-me apenas adicionar isso. Não afirmo aqui que essa ordem foi perfeita, uma verdadeira ordem natural como a caracterizei antes. De fato, ela foi prejudicada por muitas imperfeições, mais notavelmente a existência em muitos lugares da instituição da servidão, entre parênteses, embora a carga imposta aos servos fosse suave comparada àquela imposta aos modernos servos fiscais de hoje. Eu apenas afirmo que esta ordem se aproximou de uma ordem natural através da supremacia e da subordinação de todos sob uma lei, da ausência de qualquer poder legislativo e à falta de qualquer monopólio legal de juízo e arbitragem de conflito. E eu diria que seu sistema poderia ter sido aperfeiçoado e mantido praticamente inalterado através da inclusão dos servos no sistema. Mas isso não é o que aconteceu. Em vez disso, uma loucura moral e econômica fundamental foi acometida. Um monopólio territorial de julgamento final foi estabelecido e com este poder de legislar e a separação da lei de e a sua subordinação à legislação, reis feudais foram substituídos primeiro por reis absolutos e depois por reis constitucionais. Conceitualmente, o passo que forma um rei feudal sob a lei para um rei absoluto acima da lei é pequeno. O ex-rei feudal apenas insiste que, duravante, ninguém pode escolher, com razão, qualquer outra pessoa além de si mesmo como juiz supremo. Até então, o rei poderia ter sido a única pessoa a quem todos buscavam justiça, mas outros, outros nobres em particular, poderiam ter atuado como juízes se quisessem fazê-lo e houvesse uma demanda por tais serviços no país. Parte dos que procuram a justiça. De fato, todos tinham sido livres para se envolver em autodefesa de sua pessoa e propriedade, em privado e em autoconferência e resolução de conflitos privados. E o próprio rei poderia ser responsabilizado e levado à justiça em outros tribunais de justiça, ou seja, tribunais não de sua própria escolha. Proibir tudo isso e insistir em vez disso que todos os conflitos estejam sujeitos à revisão final, então, não é menos que um golpe com consequências importantes. Como já indicado anteriormente, com o monopólio da função de juiz supremo, o rei tornou-se um Estado e a propriedade privada foi essencialmente abolida e substituída por propriedade fiduciária, isto é, por propriedade concedida pelo rei a seus súditos. O rei poderia agora tributar a propriedade privada em vez de pedir subsídios aos proprietários de propriedades e ele poderia fazer leis em vez de se comprometer com leis pré-existentes e mutáveis. Consequentemente, lenta mais seguramente, a lei e o fortalecimento da lei se tornaram mais caros. Em vez de serem oferecidos gratuitamente ou por um pagamento voluntário, eles foram financiados com a ajuda de um imposto compulsório. Ao mesmo tempo, a qualidade do direito se deteriorou. Em vez de defender a lei pré-existente e aplicar princípios universais e imutáveis de justiça, o rei, como um juiz monopolista que não tem que temer perder clientes como resultado de ser menos que imparcial, em seus julgamentos, alterou sucessivamente a lei existente em proveito próprio. Além disso, um novo nível e qualidade de violência foram introduzidos na sociedade. Certamente, a violência caracterizou a relação entre os homens do começo da história. Mas a violência, a concordância, é dispensidiosa, e até mesmo o desenvolvimento da instituição de um Estado, um agressor, teve que arcar com todo o custo associado à agressão. Agora, porém, com um rei estatal no lugar, os custos da agressão poderiam ser externalizados em terceiros, entre parênteses, contribuintes e recrutas, e, consequentemente, agressão, ou, mais especificamente, imperialismo, ou seja, tentativas de agressividade através de guerra e conquista, ampliando o seu território e sua população de sujeitos, aumentaram correspondentemente. No entanto, como esse desenvolvimento foi possível, previsível, e quais suas consequências? Embora não seja difícil entender por que um rei feudal pode querer se tornar um rei absoluto, isto é, o chefe de um Estado, para quem, exceto os anjos, não gostaria de estar na posição de poder decidir todos os conflitos, incluindo conflitos envolvendo ele mesmo, É muito mais difícil entender como o rei, mesmo sendo o mais nobre dos nobres, pode se safar com tal golpe. Obviamente, qualquer pretenso rei do Estado enfrentaria oposição imediata, mais provável e mais ferozmente de outros nobres, já que eles são os que tipicamente possuem e têm propriedades maiores, e, portanto, teriam que temer mais do poder do rei de taxar e legislar. A resposta a esta questão é, na verdade, bastante simples, e estamos essencialmente familiarizados com ela até hoje. O rei se alinhou com o povo, ou o homem comum. Ele apelou para o sempre e em toda parte sentimento popular de inveja entre os subprivilegiados contra seus próprios superiores e superiores, seus senhores. Ele se ofereceu para libertá-los de suas obrigações contratuais em relação a seus senhores, para torná-los proprietários em vez de arrendatários de suas propriedades, ou, por exemplo, para perdoar suas dívidas aos seus credores, e, assim, corromper o senso público de justiça dos mesmos, suficiente para tornar a resistência aristocrática contra o seu golpe fútil, e para consolar a aristocracia sobre sua perda de poder, e, assim, reduzir sua resistência. O rei lhes ofereceu mais postos em suas cortes reais, muito ampliadas e expandidas. Além disso, para atingir seu objetivo de poder absoluto, o rei também se alinhou com os intelectuais. A demanda por serviços intelectuais é tipicamente baixa, e os intelectuais, quase congenitantemente, sofrem de uma autoimagem grandemente inflada, e, portanto, são sempre propensos a tornar-se facilmente ávidos promotores de inveja. O rei ofereceu-lhes uma posição segura como intelectuais da corte, e eles então devolveram o favor, e produziram o apoio ideológico necessário para a posição do rei como governante absoluto. Eles fizeram isso através da criação de um duplo mito. Por um lado, eles retrataram a história antes da chegada do rei absoluto no pior aspecto possível, como uma luta incessante de todos contra todos, como um homem sendo o lobo de outro homem, ao contrário da história real de uma ordem aristocrática natural anterior. E, por outro lado, retratam a presunção do rei de poder absoluto como resultado de algum tipo de acordo contratual por parte de seus súditos, presumivelmente alcançado racionalmente, com base no mito do retorno, de outra forma ameaçadora a tão temida guerra de todos contra todos. Já mostrei que nenhum contrato é concebível e que a noção de tal contrato é puro mito. Nenhuma pessoa em sã consciência assinaria tal contrato. Mas, como dificilmente preciso enfatizar, essa ideia, ou seja, que o poder do Estado como monopolista territorial da tomada de decisão final é fundamentada e fundada em algum tipo de contrato, prevalece nas cabeças da população até hoje. Por mais absurdo que seja, os intelectuais da corte foram notavelmente bem-sucedidos em seu trabalho. Como resultado do trabalho ideológico dos intelectuais de promover esse mito duplo, de apresentar a ascensão dos monarcas absolutos como resultado de contrato, a monarquia absoluta do rei foi transformada em uma monarquia constitucional. Nos livros escolares e na historiografia oficial ortodoxa, essa transição da monarquia absoluta para a constitucional é apresentada como um grande avanço na história humana, como um progresso. De fato, no entanto, representou outra loucura e iniciou ainda mais a decadência, pois enquanto a posição do rei absoluto era, na melhor das hipóteses, tênue como a lembrança de sua real ascensão ao poder absoluto, por meio de usurpação, ainda permanecia e assim efetivamente limitava seu poder absoluto, a introdução de uma constituição realmente formalizada, codificou seu poder de tributar e legislar. A constituição não era algo que protegesse o povo do rei, mas protegia o rei do povo. Era uma constituição do Estado que pressupunha o que anteriormente ainda era considerado com maior suspeita, a saber, o direito de tributar sem consentimento e de fazer leis. O rei constitucional, submetendo-se a algumas formalidades e rotinas processuais, foi assim habilitado a expandir seus poderes e enriquecer-se muito além de qualquer coisa possível para ele como uma monarquia absoluta. Ironicamente, as próprias forças que elevaram o rei feudal primeiro à posição de rei absoluto e depois de rei constitucional, o apelo aos sentimentos igualitários e a inveja do homem comum contra seus superiores e o alistamento dos intelectuais, também ajudaram a trazer o rei sua própria queda e abriu o caminho para outra loucura ainda maior, a transição da monarquia para a democracia. Quando as promessas do rei de uma justiça melhor e mais barata se revelaram vazias e os intelectuais ainda estavam insatisfeitos com sua posição e posição social, como era de se prever, os intelectuais adotaram os mesmos sentimentos igualitários que o rei anteriormente cortejara em sua batalha contra seus concorrentes aristocráticos, contra o próprio governante monarquista. Afinal, o próprio rei era membro da nobreza e como resultado da exclusão de todos os outros nobres como juízes em potencial, sua posição se tornara apenas mais elevada e elitista e sua conduta ainda mais arrogante. Assim, parecia lógico que o rei também fosse derrubado e que as políticas igualitárias que o rei iniciara fossem levadas até a sua conclusão final, o controle do judiciário pelo homem comum, que, para os intelectuais, significava por si mesmos, como eles se viam, os portadores naturais do povo. A crítica intelectual dirigida contra o rei não foi a instituição de um monopólio legal da decisão final, no entanto, que, como expliquei, constitui a loucura moral e econômica final e a raiz de todo o mal. Os críticos não queriam retornar a uma ordem aristocrática natural, na qual eles mesmos teriam um papel menor, embora importante. Eles fizeram, em sua crítica, um apelo superficial à noção antiga e inerradicável da igualdade de todos perante a lei ou a superioridade da lei acima de tudo. Assim, eles argumentaram que a monarquia dependia do privilégio pessoal e que tal privilégio era incompatível com a igualdade perante a lei. e sugeriram que, ao abrir a participação e a entrada no governo do Estado a todos em igualdade de condições, ou seja, substituindo um monarca por uma democracia, o princípio da igualdade de todos perante a lei fosse satisfeito. Por mais atraente que esse argumento possa parecer à primeira vista, é fundamentalmente errado, porque a igualdade democrática perante a lei é algo completamente diferente e incompatível com a velha ideia de uma lei universal igualmente aplicável a todos em todos os lugares e em todos os momentos. Sob a democracia, todos podem se tornar reis, por assim dizer, não apenas um círculo privilegiado de pessoas, ou seja, o rei e seus poderes absolutos ou constitucionais designam a seu sucessor. Assim, em uma democracia não existem privilégios pessoais, ou pessoas privilegiadas. No entanto, existem privilégios funcionais e funções privilegiadas. No entanto, existem privilégios funcionais e funções privilegiadas. Agentes estatais, isto é, os chamados funcionários públicos, desde que atuem em caráter oficial, são governados e protegidos pelo direito público e ocupam, portanto, uma posição privilegiada em relação a pessoas que agem sob a mera autoridade de um direito privado. Por um lado, os funcionários públicos são, como qualquer rei absoluto ou constitucional, autorizados a financiar ou subsidiar suas próprias atividades através de impostos. ou seja, eles não devem, como todo cidadão de direito privado, obter sua renda através da produção e, subsequentemente, venda de bens e serviços para comprar voluntariamente ou não comprar consumidores. Em vez disso, como funcionários públicos, eles têm permissão para se envolver e viver fora do que, em transações privadas, entre súditos de direito privado, é considerado roubo, roubo e pilhagem roubada. Assim, o privilégio e a discriminação legal e a distinção entre governantes e sujeitos não desaparecem sob a democracia. Ao contrário, em vez de se restringir a príncipes e nobres sob a democracia, os privilégios chegam ao alcance de todos. Todos podem participar de roubos e viver de pilhagem roubada se eles se tornarem um funcionário público. Da mesma forma, parlamentares democráticos eleitos são, assim como qualquer rei absoluto ou constitucional não vinculados a nenhuma lei natural superior, ou seja, por lei que não seja de sua própria responsabilidade, entre parênteses, como e incluindo a chamada lei constitucional, fecha parênteses, mas podem legislar, isto é, eles podem fazer e mudar leis. Enquanto um rei legisla em seu próprio favor, sob a democracia, todos estão livres para promover e tentar colocar em prática a legislação em seu próprio favor, desde que ele encontre entrada no parlamento ou no governo. Previsivelmente, então, sob condições democráticas, a tendência de todo monopolista da decisão final de aumentar o preço da justiça e diminuir sua qualidade não é diminuída, mas agravada. Teoricamente falando, a transição da monarquia para a democracia não envolve mais, entre parênteses, ou menos, do que a substituição de um dono monopolista hereditário e permanente, o rei, por cuidadores temporários e intercambiáveis, por presidentes, primeiros ministros e membros do parlamento. Ambos, reis e presidentes, produzirão males, ou seja, eles tributam e legislam. No entanto, um rei, porque ele possui o monopólio e pode vender e legar seu reino a um sucessor de sua escolha, seu herdeiro se importará com as repercussões de suas ações sobre os valores do capital. Como o proprietário do estoque de capital em seu território, o rei será comparativamente orientado para o futuro. Afim de preservar ou aumentar o valor de sua propriedade, sua exploração será relativamente moderna e calculista. Em contraste, um zelador democrático temporário e intercambiável não é dono do país, mas desde que esteja no poder, pode usá-lo em proveito próprio. Ele possui seu uso atual, mas não seu estoque de capital. Isso não elimina a exploração, em vez disso, torna a exploração miúpe, orientada para o presente e incalculável, isto é, realizada com pouca ou nenhuma consideração pelo valor do estoque de capital. Em suma, promove o consumo de capital. Nem é uma vantagem da democracia que o livre acesso em todas as posições do Estado exista, enquanto que sob o acesso da monarquia é restrita a descrição do rei. Pelo contrário, apenas a competição na produção de bens é uma coisa boa. A competição na produção de danos, como tributação e legislação, não é boa. Na verdade, é pior que ruim, é o mal absoluto. Os reis, entrando em sua posição em virtude do nascimento, podem ser diletantes inofensivos ou homens decentes, entre parênteses, e se forem loucos, eles serão rapidamente contidos, ou, se necessário, mortos por parentes próximos preocupados com as posses da família real, a dinastia. Feche parênteses. Em nítido contraste, a seleção de governantes estatais por meio de eleições populares torna essencialmente impossível que uma pessoa inofensiva ou decente chegue ao topo. Presidentes e primeiros ministros não entram em suas posições devido aos seus status de aristocracia natural, como fizeram os reis feudais, isto é, com base no reconhecimento de sua independência econômica, notável realização profissional, vida pessoal moralmente impecável, sabedoria e bom senso e julgamento, mas como resultado de sua capacidade como demagogos moralmente desinibidos. Assim, a democracia praticamente garante que apenas homens perigosos cheguem ao topo do governo do Estado. Além disso, sob a democracia, a distinção entre os governantes e os governados se torna distorcida, a ilusão até mesmo surge de que a distinção não existe mais, que com o governo democrático ninguém é governado por ninguém, mas todos, em vez disso, se controlam. Assim, quando há resistência pública contra o governo, o poder é sistematicamente enfraquecido, enquanto exploração e expropriação, entre parêntes tributação e legislação, antes pôde ter aparecido claramente opressiva e má para o público, elas parecem muito menos a humanidade sendo o que é, uma vez que qualquer um pode entrar livremente nas fileiras do que aqueles que estão no fim receptor e, consequentemente, haverá mais disto. Pior, sob a democracia, o caráter social e a estrutura da personalidade de toda a população será alterada sistematicamente. Toda a sociedade será completamente politizada. Durante a era monárquica, a antiga ordem aristocrática ainda permanecia intacta. Apenas o rei e, indiretamente, membros de seu tribunal exclusivo poderiam enriquecer por meio de impostos e legislação, às custas das despesas de outras pessoas e suas propriedades. Todos os outros tiveram que ficar em pé com seus próprios pés, por assim dizer, e devidos à sua posição na sociedade, sua riqueza e sua renda para algum tipo de esforço produtivo de valor. Debaixo da democracia, a estrutura de incentivos é sistematicamente modificada. Sentimentos igualitários e inveja são dadas livres reinado. Todos, não apenas o rei, estão agora autorizados a participar na exploração de todos os outros, através de legislação ou tributação. Todos são livres para expressar quaisquer exigências confiáticas. Nada, nenhuma demanda está fora dos limites. Nas palavras de Bastiat, sob a democracia, o Estado se torna a grande ficção pela qual todos buscam viver à custa de todos os outros. Cada pessoa e sua propriedade pessoal estão ao alcance de todos e estão à sua disposição. Sob um regime de um homem e um voto, então, uma maquinaria implacável de riqueza e redistribuição de renda é posta em movimento. É de se esperar que as maiorias dos que não têm constantemente tentem se enriquecer às custas das minorias. Isso não quer dizer que haverá apenas uma classe de ricos e uma classe de pobres, os ricos e os pobres, e que a redistribuição, via tributação e legislação, ocorrerá uniformemente dos ricos para os pobres. Ao contrário, embora a redistribuição dos ricos para os pobres sempre desempenhe um papel proeminente e seja de fato uma característica permanente e um sustentáculo da democracia, seria ingênuo supor que será a única ou até mesmo a forma predominante de redistribuição. Afinal, os ricos e os pobres geralmente são ricos ou pobres por uma razão. Os ricos são característicamente brilhantes e diligentes e os pobres são tipicamente insípidos, preguiçosos ou ambos. Não é muito provável que os idiotas, mesmo que constituam a maioria, superem sistematicamente e se enriqueçam às custas de uma minoria de indivíduos brilhantes e energéticos. Em vez disso, a maior parte da redistribuição ocorrerá dentro do grupo dos não pobres e, na verdade, serão os mais beneficiados que conseguem se subsidiar pelos pobres. Entre parênteses, basta pensar na educação universitária gratuita em que a classe trabalhadora, cujos filhos raramente frequentam universidades, paga pela educação de crianças de classe média. Fecha parênteses. De fato, muitos partidos e coalizões concorrentes tentarão ganhar à custa dos outros. Além disso, haverá uma variedade de critérios de mudança definindo o que é que faz uma pessoa ter. entre parênteses, merecendo ser saqueada e outra a não ter. Entre parênteses, merecendo receber o saque. Esses serão os intelectuais que jogarão um papel importante na definição e promoção desses critérios. Entre parênteses, certificando-se, claro, de que eles mesmos foram sempre classificados como não necessitados de cada vez mais saques. Além disso, os indivíduos podem ser membros de uma multidão de grupos de ricos ou pobres, perdendo por conta de uma característica e ganhando por conta de outra, com alguns indivíduos terminando em perdedores líquidos e outros ganhadores da redistribuição. Em todo caso, entretanto, como é invariavelmente algo valioso, algo bom que está sendo redistribuído, propriedade e renda, qual os supostos têm demais e os que não têm muito pouco, qualquer redistribuição implica que o incentivo para gerar, ter ou produzir algo de valor, algo bom, é sistematicamente reduzido. E uma vez efetuadas as necessárias mudanças, o incentivo de não obter, ter ou produzir nada de valor, de não ser ou não ter algo bom, mas confiar e viver de renda e riqueza redistribuídas, é sistematicamente aumentado. Em resumo, a proporção de pessoas boas e boas atividades produtivas de valor é reduzida e a proporção de pessoas más ou não boas e de hábitos improdutivos, características de caráter e tipos de conduta, aumentará com resultado geral de empobrecimento da sociedade e tornando a vida cada vez mais desagradável. Embora seja impossível prever o resultado exato da luta democrática permanente de todos contra todos, exceto para dizer que isso levará a impostos cada vez mais altos, a uma inundação interminável de legislação e, portanto, aumenta a incerteza jurídica e, consequentemente, a um aumento na taxa de preferência social no tempo, ou seja, aumento na orientação de curto prazo, entre parênteses, uma infantilização da sociedade. Um resultado dessa luta, um resultado da democracia, pode ser previsto com segurança, no entanto. A democracia produz e gera uma nova elite de poder ou classe dominante. Presidentes, primeiros-ministros e líderes de parlamento e partidos políticos fazem parte dessa elite de poder, e eu já falei sobre eles como demagogos essencialmente amorais, mas seria ingênuo supor que eles são as pessoas mais poderosas e influentes de todas. Eles são mais frequentemente apenas os agentes e delegados, aqueles que fazem a licitação de outras pessoas que estão de lado e fora da vista do público. A verdadeira elite de poder que determina e controla quem será o presidente, o primeiro-ministro, o líder partidário, e etc., são os plutocratas. Os plutocratas, como definidos pelo grande, mas amplamente esquecido, sociólogo americano William Grand Sommer, não são simplesmente os super ricos, são os grandes banqueiros e os capitães dos grandes negócios e da indústria. Em vez disso, os plutocratas são apenas uma subclasse dos super ricos. Eles são os grandes banqueiros e empresários super ricos que perceberam o enorme potencial do Estado como uma instituição que pode tributar e legislar para seu enriquecimento futuro, ainda maior e que, com base nessa percepção, decidiram se lançar na política. Eles percebem que o Estado pode torná-lo muito mais rico do que você já é, seja subsidiando você, concedendo contratos estatais ou aprovando leis que o protejam de competições indesejadas ou concorrentes. E eles decidem usar suas riquezas para capturar, afirmar o Estado e usar a política como meio para o fim de seu próprio enriquecimento adicional, entre parênteses, ao invés de se tornar mais rico apenas por meios econômicos, ou seja, em servir melhor os clientes que pagam voluntariamente seus produtos. Eles não precisam se envolver na política, eles têm coisas mais importantes e lucrativas a fazer do que desperdiçar seu tempo com a política cotidiana, mas eles têm o dinheiro e a posição de comprar os políticos profissionais tipicamente muito menos afortunados, seja diretamente pagando-lhes propinas ou indiretamente concordando em empregá-los mais tarde, depois de seu período na política profissional, como gerentes altamente remunerados, consultores ou lobistas. Assim, conseguem influenciar decisivamente e determinar o curso da política em seu próprio favor. Eles, os plutocratas, se tornarão os vencedores finais na constante luta pela redistribuição de renda e riqueza que é a democracia e entre eles, entre parênteses, a elite do poder real que permanece fora dos holofotes e todos aqueles cuja renda e riqueza depende unicamente ou em grande parte do Estado e seu poder tributário. Entre parênteses, os funcionários do aparato estatal sempre crescente e todos os destinatários dos pagamentos por transferência, seus clientes assistenciais. A classe média produtiva fica cada vez mais espremida. Não menos importante, a democracia também tem um efeito profundo na condução da guerra. Eu já expliquei que os reis, porque podem externalizar o custo e sua própria agressão sobre os outros via impostos, tendem a ser mais do que normalmente agressivos e parecidos com a guerra. No entanto, o motivo de um rei para a guerra é tipicamente uma disputa de herança de propriedade provocada por uma complexa rede de casamentos interdinásticos irregulares, mas sempre recorrente, ou a extinção de certas dinastias. Como violentas disputas de herança, as guerras monárquicas são caracterizadas por objetivos territoriais limitados. Não são brigas ideologicamente motivadas, mas disputas sobre propriedades tangíveis. Além disso, como as disputas interdinásticas de propriedade, o público considera essencialmente a guerra o caso privado do rei para ser pago por ele mesmo e como razão insuficiente para qualquer aumento de imposto adicional. Além disso, como conflitos privados entre diferentes famílias dominantes, o público espera e os reis se sentem compelidos, reconhecem uma clara distinção entre combatentes e não combatentes e direcionam seus esforços de guerra, especificamente e exclusivamente uns contra os outros e suas respectivas propriedades pessoais. A democracia transforma radicalmente as guerras limitadas dos reis em guerras totais. Ao obscurecer a distinção entre os governantes e os governados, a democracia fortalece a identificação do público com o Estado. Uma vez que o Estado é de propriedade de todos, os democratas se propagam enganosamente, então é justo que todos lutem por seu Estado e todos os recursos econômicos do país sejam mobilizados para o Estado em suas guerras. E, como os funcionários públicos encarregados de um Estado democrático não podem e não reivindicam pessoalmente possuir território estrangeiro, entre parênteses, como um rei pode fazer, o motivo da guerra torna-se ideológico, glória nacional, democracia, liberdade, civilização, humanidade. Os objetivos são intangíveis e elusivos, a vitória das ideias, a rendição incondicional e a conversão ideológica dos perdedores, entre parênteses, que, porque nunca se pode ter certeza da sinceridade da conversão, podem exigir o assassinato em massa de civis. Além disso, a distinção entre combatentes e não combatentes torna-se confusa e, em última instância, desaparece sob a democracia e o envolvimento da guerra em massa, os protestos e comícios de guerra populares e os danos colaterais tornam-se parte da estratégia de guerra. Essas tendências serão ainda mais fortalecidas pela ascensão da nova elite governante de plutocratas. Por um lado, os plutocratas perceberão rapidamente os enormes lucros a serem obtidos ao armar o Estado, produzindo as mesmas armas e equipamentos usados na guerra e ao receber a maioria dos generosos contratos de custo acrescido do imposto de renda para fazê-lo. Um complexo militar industrial será construído e, segundo, ao contrário da maioria das pessoas que têm apenas interesses locais ou domésticos, os plutocratas super ricos têm interesses financeiros, também em lugares estrangeiros, potencialmente em todo o mundo. E para promover, proteger e fazer valer esses interesses estrangeiros, é natural que eles usem o poder militar de seu próprio Estado para interferir, intrometer ou intervir em assuntos estrangeiros em seu nome. Um negócio em países estrangeiros pode ter azedado em uma concessão ou a licença pode ser vencida, quase tudo pode ser usado como uma razão para pressionar o próprio Estado a vir em seu socorro e intervir fora de seu próprio território. De fato, mesmo se essa intervenção exigir que um país estrangeiro seja destruído, isso pode ser um benefício para eles, contanto que recebam um contrato para reconstruir o país que suas armas haviam destruído antes. Finalmente, a tendência de aposta em marcha com a Guerra dos Reis de levar a uma maior centralização política em direção à construção do Império é continuada e acelerada através da Guerra Democrática. Todo Estado deve começar territorialmente pequeno. Isso torna mais fácil para as pessoas produtivas fugirem para escapar de sua tributação e legislação. Obviamente, um Estado não gosta de ver seu povo produtivo fugindo e tenta capturá-lo expandindo seu território. Quanto mais produtivas forem as pessoas que o Estado controla, melhor será. Nesse desejo expansionista, ele se opõe a outros Estados. Pode haver apenas um monopolista de decisão final em qualquer território. Na verdade, a competição entre Estados diferentes é eliminatória. Ou A vence e controla o território ou B quem vence? Pelo menos a longo prazo, esse Estado vai ganhar e assumir o território de outro, estabelecer hegemonia sobre ele e forçá-lo a pagar tributo, que de maneira parasitária pode atrair uma economia comparativamente mais produtiva. Ou seja, outras coisas sendo iguais. Estados internamente mais liberais, isto é, Estados com impostos comparativamente baixos e pouca regulamentação legislativa conquistarão menos Estados liberais, isto é, mais opressores, e expandirão seu território ou sua variedade de controle hegemônico. Há apenas um elemento importante que ainda falta nessa reconstrução da tendência ao imperialismo e à centralização política, o dinheiro. Como um monopolista territorial da legislação, cada Estado, seja monárquico ou democrático, reconheceu imediatamente o imenso potencial para seu próprio enriquecimento, muito além de qualquer coisa oferecida pela tributação, proporcionada pelo controle monopolista do dinheiro. Nomeando-se como o único produtor de dinheiro, o Estado poderia aumentar e inflacionar a oferta monetária através da desvalorização cambial, produzindo um dinheiro cada vez mais barato e, em última análise, sem valor. Como papel moeda, que poderia ser produzido praticamente a zero custo, assim permitiu ao Estado comprar bens reais não monetários sem nenhum custo para si mesmo. Mas em um ambiente de múltiplos Estados competidores, fundos em papéis e áreas monetárias deram em cena limitações a essa política de expropriação através da inflação. Se um Estado inflar mais do que outro seu dinheiro tende a se desvalorizar no mercado de divisas em relação a outros fundos e as pessoas reagem a essas mudanças vendendo dinheiro mais inflacionário e comprando o menos inflacionário. O dinheiro melhor tenderá a superar o dinheiro pior. Isso só pode ser evitado se as políticas inflacionárias de todos os Estados forem coordenadas e for estabelecido um cartel de inflação. Mas qualquer cartel desse tipo seria instável. Pressões econômicas internas e externas tenderiam a explodi-lo. Para que o cartel seja estável, é necessário um executor dominante, o que remete ao tema do imperialismo e da construção do império. Porque um Estado militarmente dominante, um hegemônico, pode e vai usar sua posição para instituir e fazer cumprir uma política de inflação coordenada e de imperialismo monetário. Ela ordenará que seus Estados vassalos inflem junto com sua própria inflação, pressioná-los ainda mais a aceitar sua própria moeda como a moeda de reserva e, em última instância, a substituir todas as outras moedas concorrentes por um único papel moeda, usado mundialmente e controlado por si mesmo, de modo a expandir o seu poder de exploração sobre outros territórios e, finalmente, todo o globo, mesmo sem mais guerras e conquistas. Mas o imperialismo e a construção de impérios também carregam as sementes de sua própria destruição. E, com isso, eu estou me aproximando lentamente do final da minha história de loucura e decadência moral e econômica e já toquei em uma saída possível. Quanto mais um Estado chega ao objetivo final de dominação do mundo de um governo mundial e papel moeda, menor é a razão para manter seu liberalismo interno e fazer o que todos os Estados estão inclinados a fazer de qualquer maneira, ou seja, reprimir e aumentar a exploração de qualquer povo produtivo que ainda resta. Consequentemente, sem nenhum afluente adicional e a produtividade doméstica estagnada ou em queda, as políticas internas de pão e circo do império e suas políticas externas de guerra e dominação não podem mais ser mantidas. Os choques da crise econômica e um colapso econômico iminente estimularão tendências descentralizadoras, movimentos separatistas excepcionistas e levarão ao colapso do império. Qual é, então, a moral da minha história? Eu tentei tornar o mundo atual inteligível, construí-lo como resultado previsível de uma série de erros morais e econômicos sucessivos e acumulativos. Nós todos sabemos os resultados. O preço da justiça aumentou astronomicamente. A carga tributária imposta aos proprietários e produtores faz com que a carga imposta aos escravos e servos pareça moderada em comparação. Além disso, a dívida do governo subiu para alturas de tirar o fôlego. Em todos os lugares, os estados democráticos estão à beira da falência. Ao mesmo tempo, a qualidade do direito deteriorou-se constantemente ao ponto em que a ideia do direito como um corpo de princípios universais e imutáveis de justiça desapareceu da opinião pública e da consciência e foi substituída pela ideia de lei como legislação. Cada detalhe da vida privada, propriedade, comércio e contrato é regulado por montanhas cada vez mais altas de leis em papel. Em nome da segurança social, pública ou nacional, os cuidadores democráticos nos protegem do aquecimento e resfriamento global, da extinção de animais e plantas e do esgotamento dos recursos naturais de maridos e esposas, pais e empregados, pobreza, doença, desastre, ignorância, preconceito, racismo, sexismo, homofobia e inúmeros outros inimigos e perigos públicos. No entanto, a única tarefa que o governo deveria assumir, proteger nossa vida e propriedade, não funciona. Pelo contrário, quanto mais altos os gastos estatais em segurança social, pública e nacional, mais os direitos de propriedade privada foram erodidos, mais as propriedades foram expropriadas, confiscadas, destruídas e depreciadas, e quanto mais as pessoas foram privadas do próprio fundamento de toda a proteção, independência pessoal, força econômica e riqueza privada, quanto mais leis em papel foram produzidas, mais incerteza jurídica e risco moral foram criados e a ilegalidade deslocou a lei e a ordem. E enquanto nos tornamos cada vez mais dependentes, indefesos, empobrecidos, ameaçados e inseguros, a elite dominante de políticos e putlocratas tornou-se cada vez mais rica, corrupta, perigosamente armada e arrogante. Da mesma forma, sabemos sobre o cenário internacional, haver sobre um tempo comparativamente liberal dos Estados Unidos através de uma série aparentemente interminável de guerras, guerras supostamente para tornar o mundo seguro para a democracia, mas, na realidade, guerras para os Estados Unidos e a dominação mundial de seus plutocratas. Os Estados Unidos alcançou o poço de maior império e hegemonia global do mundo, se intrometendo nas relações domésticas e sobrepondo seu domínio a inúmeros outros países e seu poder local. Além disso, como o império dominante do mundo, os Estados Unidos também estabeleceram sua moeda, o dólar dos Estados Unidos como a principal moeda de reserva internacional, e, com o dólar usado como moeda de reserva pelos bancos centrais estrangeiros, os Estados Unidos podem incorrer em um déficit permanente sem lágrimas. Ou seja, os Estados Unidos não devem pagar por seus constantes excessos de importações sobre exportações, como é normal entre parceiros iguais, em ter que enviar cada vez mais exportação para o exterior, entre parênteses, exportações, pagando pelas importações. Em vez de usar suas receitas de exportação para comprar bens americanos para consumo interno, governos estrangeiros e seus bancos centrais, como um sinal de seu status vassalo frente a um país dominante, usam suas reservas em dólar para comprar títulos do governo dos Estados Unidos para ajudar os americanos a consumir, além de seus meios, à custa de populações estrangeiras. O que tentei mostrar aqui é porque tudo isso não é um acidente histórico, mas algo previsível. Não em todos os detalhes, é claro, mas no que diz respeito ao padrão geral de desenvolvimento, que o erro final cometido, levando a estes resultados deploráveis, foi o estabelecimento de um monopólio territorial da tomada de decisão final, ou seja, um Estado, e, portanto, que toda a história nos é contada e encenada em escolas e livros padrão, que apresenta a democracia como a maior conquista da civilização humana. Isso é quase o oposto da verdade. A questão final, então, é, podemos corrigir esse erro e voltar a uma ordem social aristocrática natural? Escrevi e falei sobre a solução definitiva como uma ordem natural moderna. Uma sociedade de direito privado poderia e iria funcionar, e só posso sumariamente me referir a você aqui para essas obras. Em vez disso, quero apenas tocar brevemente aqui no final em questão de estratégia política, como possivelmente abordar a solução definitiva que eu e outros como meu grande professor Hofbert propôs e delineou dado o estado atual das coisas. Como indicado, o sistema democrático está à beira do colapso econômico e falência, como em particular os desenvolvimentos desde 2007, com a grande e ainda em curso crise financeira e econômica, revelaram a União Europeia e o Euro estão em problemas fundamentais, assim como os Estados Unidos e o dólar americano. De fato, há sinais ameaçadores de que o dólar está gradualmente perdendo seu status de moeda de reserva internacional dominante. Nesta situação, não muito diferente da situação após o colapso do antigo Império Soviético, inúmeros movimentos e tendências descentralizantes, separatistas e secessionistas ganharam impulso, e eu defendo que seja dado tanto apoio ideológico quanto possível a esses movimentos. Pois, mesmo que, como resultado de tais tendências descentralizadas, novos governos estaduais devam surgir, sejam eles democráticos ou não, os Estados territorialmente menores e o aumento da competição política tenderão a encorajar a moderação em relação à exploração do Estado de pessoas produtivas. Basta olhar para Liechtenstein, Mônaco, Singapura, Hong Kong e até mesmo a Suíça, com seus pequenos cantões comparativamente poderosos em relação ao seu governo central. Realmente, a descentralização deve prosseguir até o nível das comunidades individuais para libertar cidades e aldeias como existiram em toda a Europa. Basta pensar nas cidades da Liga Hanseática, por exemplo. Seja como for, mesmo que novos pequenos Estados surjam lá, somente em pequenas regiões, distritos e comunidades, a estupidez, a arrogância e a corrupção de políticos e plutocratas locais se tornam quase imediatamente visíveis ao público e podem ser rapidamente corrigidos e retificados. E somente em unidades políticas muito pequenas também será possível para os membros da elite natural ou o que restou de tal elite recuperar o status de árbitros de conflitos reconhecidos voluntariamente e juízes da paz. Sobre o autor, Hans Hermann Hopp nasceu em 2 de setembro de 1949 em Piene, na Alemanha Ocidental. Frequentou a Universidade de Saarlanders Sandbrucken Goethe Universität Frankfurt M e a Universidade de Michigan an Arbor para estudos em filosofia, sociologia, história e economia. Ele ganhou seu PhD em filosofia em 1974 e sua habilitação em sociologia e economia em 1981, ambas da Goethe Universität Frankfurt em Main. Ele lecionou em várias universidades alemãs, bem como no centro de estudos internacionais avançados da Universidade John Hopkins em Bolonha, Itália. Em 1985, mudou-se da Alemanha para os Estados Unidos para estudar com Hofbarg. Ele permaneceu em Colorado próximo de Hofbarg até sua morte em janeiro de 1995. Economista escolar austríaco e filósofo libertário anarco-capitalista, atualmente é professor emérito de economia na UNLV, membro do Instituto Mises, ex-editor do jornal of Libertarian Studios, fundador e presidente da The Property and Freedom Society. O professor Hoppe escreveu extensivamente, algumas de suas publicações incluem Democracia e o Deus que falhou, O Mito da Defesa Nacional, A Economia e a Ética da Propriedade Privada, Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, A Grande Ficção e numerosos artigos sobre filosofia, economia e ciências sociais. Seus escritos foram traduzidos em 30 idiomas. Ele é casado com a economista doutora Agunsin Inher Hoppe e reside com sua esposa em Istambul. Fim da leitura, espero que tenha sido produtivo pra você, se gostou, deixe aquele like transcendental, compartilhe que isso ajuda bastante e se possível eu peço que ajude o canal com alguma doação porque isso é muito importante pra manter o projeto rodando. Muito obrigado, abraço, tchau. Eles caem em 8 anos.